A segurança se tornou praticamente a pauta de toda eleição. As pessoas querem segurança, 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 porque as pessoas têm medo. Então você analisa que em toda eleição, o cara que pregar polícia na rua, o cara que prometer austeridade, cadeia, é o que está sendo mais votado. Mas quem vai preso? Quem é que vai preso? Essa lei, ela vai cobrar quem na real? Vai cobrar o filho do bacana, que arruma uma peluta, faixa preta de 3, 4 lutas, ele vai e mata um cara no bar ali, porque ele é mais forte, e ele vai e prevalece. Não é esse cara que vai pagar, é o moleque da periferia, que está de moto, que está de capacete, que não está sendo reconhecido, que vai dar uma fuga porque ele toma um tiro nas costas, porque está com baseado na... porque está com a carteira atrasada, ou porque está com o documento da moto atrasado, está com pouco dinheiro, ele vai fugir de um comando, de uma blitz, ele vai ser baleado. É a justiça no Brasil, é assim que funciona. Então o próprio povo, ele não sabe aonde ele está votando, mas ele está votando no inimigo dele, no inimigo do filho dele. E ele está em casa vendo televisão, mas o filho dele está na rua. Eu tenho um filho negro também que usa boné, que é alto, forte, e eu sei o que o Brasil pensa de negros que usam boné na rua. De jovens negros, fortes, que estão na rua usando boné, ter todo o estereótipo do medo, do preconceito. Entendeu? Essa é a visão, não o conselho. Essa é a visão. Entendeu? Vocês querem polícia, mas a polícia não está para prender playboy. A polícia está aí para prender a gente. Para fazer, para ir embora de favela, chutar o pé, meter o pé na porta da casa do mano.